Por que o Kiko desmaiou? Porque a Pathy beijou ele. Só por isso? É claro. Ui, então eu vou desmaiar você. Sentiu alguma coisa? Sim. Ai, o que é, Chaves? Coragem. Olha, olha. Meu pai. Chaves, não chora, Chaves. Não chora, Chaves. Ele desmaiou de efeito retardado. Desmaiou, é? Pois vai acordar agora mesmo. Agora, agora você vai ver só, viu? Não, Chaves. Não, Chaves.